...digitais com Jackson Pan e um polêmico! Olha, encontrei aqui o comunicador de Freire Santana, a grande radialista Erasmo. O Erasmo está todo protegido, todo beleza, com massa, por causa dele, por causa do Covid? É, por causa do Covid-19, né? Covid-19, uma imagem bastante grande, né? Vamos vir aqui para mostrar a cidade aqui, a realidade que o pessoal está olhando aqui. É verdade, você vê que aqui, no Correio aqui, o pessoal que está aqui na fila também está se protegendo. Eu estou mantendo aqui a distância porque é um metro, né? Com certeza, é de um metro de distância. Você falou do programa, o seu programa pode voltar aí, como é o nome do programa? Programa Show de Esporte, de segunda a sexta, a gente está negociando aí com algumas emissoras aí. E pode voltar aí com o curso de volta total? Com certeza, quero também o seu apoio lá também, né? Olha aí, com polêmico. Com polêmico, né? Junto com o programa Show de Esporte. Pronto, Jackson Pony ao vivo aqui, hoje, o centro do Rio de Janeiro foi aberto. Muita gente aqui, pessoas de todo lado, ó, de todo lado aqui, ao vivo, pela plataforma digital. Jackson Pony, polêmico. Valeu, aqui na Brás.